Olá meus queridos! Hoje eu estou escondido atrás da folha de bananeira. Isso mesmo, folha de bananeira. Este é um vídeo que eu ofereço a Adriana Lima, ela que pediu esse vídeo sobre as informações da folha. E é extraordinária a função dessa folha. Além da gente provar a fruta tropical apreciada pelo mundo inteiro, com o nome científico Moussa. Olha o tamanho, é enorme, tem um metro e dois metros de altura a folha. E eu estou cercado por elas. Nessa que ela solta um caldo branco, meio esbranquiçado, meio gelatinoso. Bom, nós encontramos do sudoeste da Ásia, que dizem que é de onde ela veio, a banana. Nós trabalhamos através dessas folhas como enfeites. Nós podemos utilizar como enfeites de casamento, enfeites na sua varanda, na sua casa decorativa. Fiz uma parte decorativa aqui também, para poder fazer o vídeo, ficou bem legal. E também utilizada como embalagens. Na Tailândia, eles já estão utilizando, agora, eu vi essa semana uma informação na internet sobre a Tailândia, que eles estão usando no lugar de plástico. Sabe plástico que a gente armazena alimento, a gente cobre? Eles estão armazenando com a folha da bananeira. Moussa, nome científico. E você também pode utilizar para artesanato. Tem uma série de funções. Como ela não é tóxica e ela também preserva o alimento, também tem situações de que você pode colocar armazenado dobrado ou fechado o alimento, fechar o alimento aqui. Você pega uma parte disso e você armazena o alimento. Eu vou tirar uma parte para vocês verem, que é justamente uma parte que eu vou utilizar depois para explicar para vocês como que eu vou fazer o chá. Você pode armazenar, né? Eu não sei se pamonha também a gente pode utilizar dessa forma. E aí você dobra, amarra e você utiliza. Você pode armazenar o alimento dessa forma. Interessante, né? Muito legal. E você dá uma lavada, é claro. É claro que não tem bicho, você percebe que a folha está verdinha, está perfeita, para você armazenar do jeito que você achar melhor. A folha da bananeira, ela tem alto teor de energia para o nosso organismo. Aí você fala, nossa, Roger, eu posso usar a folha da bananeira para me alimentar? Pode. Você pode se alimentar. Animais também se alimentam. Eu vou explicar para vocês. As suas folhas, elas possuem antioxidantes. Muito antioxidantes. Para quebrar os radicais livres do nosso corpo, tudo aquilo de toxinas que a gente acumula com o tempo, a gente pode utilizar a folha da bananeira para esse fim, certo? Ela tem muita proteína também na sua composição fitoquímica e também hemicelulose. Olha que interessante. As vitaminas que eu encontro, vitamina K, vitamina C, olha que interessante, tem vitamina C e vitamina A. Essas são as mais presentes, fora as outras que a documentária também distribui por aí. Nós também podemos encontrar o magnésio, como mineral, potássio, cálcio, fósforo, sódio, zinco e também cobre. Olha que interessante. Cobre também nós encontramos aqui na folha da bananeira. Suas folhas nós utilizamos tanto assim frescas, verdinhas, quanto secas, certo? Você pode colher diretamente da bananeira ela seca e você utilizar, não tem problema. Desde que ela não tenha algum bicho ou alguma teia de aranha ou algo parecido, que eu acho bem difícil você encontrar. Mas você pode fazer os chás também. Por isso que eu estou aqui falando hoje sobre a folha, o chá da folha. E também outras particularidades que ela traz, como eu já digo. Dor de garganta, nós podemos utilizar o chá assim como nós podemos fazer gargarejo para a região. Ela também é utilizada para tosse, melhoria de tosse. Crianças também podem usar, tá? Porque ela não tem teor tóxico. Ela não tem efeito tóxico e nem colateral para o nosso organismo. Então a gente pode usar à vontade, sem medo, entendeu? Tratamos também o resfriado. E febre. Nós conseguimos baixar a febre com o chá da folha da bananeira, da mussa. Realmente é uma mussa. Como eu disse, ela combate os radicais livres por causa dos seus fortes antioxidantes. Ela é uma folha também anti-inflamatória. Muito interessante porque você pode desinflamar. Todo o seu organismo, se tiver um processo dessa forma, você pode combater com a folha. E você também pode prevenir o mal de Alzheimer. Olha que interessante. Porque ela melhora bastante a memória. Então ela protege axônios, dendritos. Toda aquela parte memória, sinapse, toda essa conjunção de interligações da parte mental, cerebral. Ela ajuda e previne o Alzheimer. Olha que legal. Envelhecimento precoce, tanto como você ingerir, tanto quanto na cosmética. Eu vou explicar para vocês que é interessante também. E você pode utilizar assim à vontade. Normalmente eu indico três xícaras ao dia. Mas daqui a pouco eu vou explicar melhor. A lantoína, que é muito presente na folha, os cosméticos, a área cosmética, bem embelezadora, pele e tudo mais, utiliza por causa da lantoína. Ela traz uma renovação celular da pele. Então você encontra muitas coisas relacionadas à lantoína. Mas se você utilizar a folha naturalmente, você fazer um preparo, uma maceração e pegar esse caldo, esse caldo que ela solta, ela solta meio que um caldo gosmento na mão da gente. Uma coisa meio que gosmenta. Acho que não dá para vocês verem. Uma coisa meio que gosmenta. Agora eu estava com bastante aqui. Agora ela não quer soltar. Acho que agora consegui um pouco. Essa parte, essa baba que ela solta, essa gelatina, ou o que seja, que é uma coisa meio que grudenta, gelatina, ela fica esbranquiçada. Aqui tem um alto teor de alantoína. Que aí quando você passa, é claro, você sente um breve e pouco cheiro da banana. Cheiro de banana. Mas você sente que a pele fica diferente. A gente vê a textura da pele. Você viu uma renovação rápida e interessante. Então se você conseguir extrair o sumo, você macerando, você pode utilizar uma cosmética para beleza, para pele. Olha que interessante. A gente vê que ela faz um trabalho rápido e a gente sente esse tratado na pele. Interessante. Você cura feridas também. Você pode banhar feridas ou colocar em cima das feridas. Você passa também irritação de pele. Utiliza na irritação com pele. Diarreia. O chá também faz tratamento da diarreia. Recompano toda a parte de gestórias e os intestinos. Você também pode tratar o peristaltismo. Também já foi documentado que faz um tratamento para isso. E também ela tem um alto teor adstringente. Por isso que a cosmética, a parte embelezadora, renovadora celular, utiliza muito. Normalmente a gente não encontra em muitos lugares. Mas lugares que você encontra mais processos naturais, tratamentos naturais. Essas vibes que a gente vai em spa, por exemplo, você encontra a folha. Eles utilizam. É muito interessante. E ela também trata as infecções do nosso organismo. E o sistema imunológico. Ela aumenta o nosso sistema imunológico com maior rapidez e grandeza. Ao ponto de você ficar imune a qualquer situação que venha de fora. Ela é fácil de cortar. Você corta em tirinhas. Essas partes das nervuras dela. Da própria folha. Você percebe que você consegue cortar com maior facilidade. Que é através desse processo que a gente pode aplicar ou macerar. Ou se não fazer a decocção. Ou se não o chá. Ela fica em tirinhas. Está vendo? Várias tirinhas. Diminui a celulite. Você utilizando o cataplasma. Você fazendo o cataplasma. Você pode aplicar na região. Que você vai melhorar a celulite. Olha só a diferença da minha pele. Que já ficou. A parte que estava meio que enrugada já sumiu. Já ficou um processo brilhante aqui. Para você ver como que ficou bom. Como que é bom esse processo do tratamento com a bananeira. Com as folhas da bananeira. Você utiliza a paracaspa também. O cataplasma. Você pode utilizar para a caspa. Para alguns problemas de seborréia. Irritação de pele. Do couro cabeludo. Você pode também ter esse tratado do cataplasma. Fazê-lo e também aplicar na região. Nós tratamos também a aterosclerose. Que é a parte das artérias. Nós tratamos a demência. Como eu disse para vocês. Que ela tem um tratado. Uma ajuda na prevenção do mal de Alzheimer. A gente também tem uma melhora da memória. E também tem casos de que melhorou bastante a demência. De pessoas que têm esse problema de saúde com demência. Legal. Prevenção de cânceres. Também foi documentado. Você pode acelerar a cicatrização da pele. Com a folha. E também. Eu não sei se vocês lembram do filme. Comer, rezar e amar. Que a Julia Roberts. Ela machuca a perna. E aí ela vai numa curandeira. E quando ela chega nessa curandeira. Ela faz um curativo. Ela faz todo um tratado lá. E você pode ver. Que quando a Julia Roberts. A noite. Que ela queria ir na festa. Lá no filme. Ela vai e tira. E quando ela tira aquele curativo. Verde. Que parecia uma folha. É a folha de bananeira. Que tem até uma gosma junto. Ela tira meio que a folha esverdeada. Com uma baba. Parece uma gelatina. É a folha de bananeira. Se vocês prestar atenção. Então pra você ver. Como que é milenar o negócio. O tratado é milenar. Você reduz a acne. Você trata as espinhas. As espinhas inflamadas. Ajuda bastante na recuperação da pele. Você trata as manchas escuras da pele. Que as vezes você vai. Um tratamento com um dematologista. Ele passa aquelas pomadas caríssimas. Manda você manipular. E não acontece. Toma um sol. Já tá marrom de novo. Faz. Faz o tratamento embelezador da folha. Que você vai ver como as suas manchas. Somem do seu rosto. É fantástico. As folhas também tem um efeito. Antinicrobiano. Por isso que ela já tem. Essa emissão antimicrobiana. Por isso que eu posso embalar a folha em alimentos. Porque ela promove a recuperação do alimento. E não deixa que o alimento apodreça. Não deixa que o alimento se deteriore mais rapidamente. Como normal. Então pra você ver. Ela tem uma ação antimicrobiana. Por isso que os tailandeses estão usando ela pra embalar comidas. E é bem interessante. Substituindo folha de alumínio. Substituindo folha de plástico. Papel de plástico. Ou saquinho em plástico. Pra utilizar a folha da bananeira. Essa beleza que nós temos aqui. Essa folha da bananeira. Olha que legal isso. Que bacana. Então a gente embala alimentos. A gente pode embalar frutas. Pra que as frutas não deteriorem mais rapidamente. E vai ajudar nesse teor antimicrobiano que ela tem. Os animais também se alimentam dessa folha. Interessante. Cabra. Ovelha. Vaca. Galinhas. Cueiros. Porque ele é um remédio natural. Você vê na Índia. Eles oferecem a folha da bananeira. Para as vacas. E para os animais. Se os animais se adaptarem a alimentar. Você também pode pegar a folha seca. Macerar ela ou triturar ela. Deixar quase um pó. E você misturar com ração. Você não tem noção. O benefício que você vai trazer. Para os seus animais. Para o seu gado. Para os seus bichinhos. Você pode colocar. Pode dar para cachorro. Gato. Não tem problema. Sabe? Não importa a quantidade. Você pode pegar uma quantidade dessa e secar. Isso aqui você pode misturar em meio quilo. Ou um quilo de ração. Você já vai cuidar naturalmente. Com remédio natural para os seus bichinhos. Olha que interessante. Aposto que muita gente não sabe disso. Bom. As folhas de bananeira. Nós também encontramos em pó. Tá? E você pode misturar até no seu alimento. Se você quiser. Se você quiser temperar. Misturar junto com tempero. E aplicar no alimento. Não tem problema. Porque você encontra em pó também. Se quiser colocar para secar. Você pode colocar para secar. Pendurado num lugar que não pegue sol. Mas num lugar fresco. Parejado. Que não tenha bicho. Ela seca rapidamente. Assim como você pode colher a folha seca diretamente do pé da bananeira. E a bananeira ela cresce. Ela fica grandona, né? Chega a 4, 5 metros de altura. Às vezes dependendo. Tem bananeira bem alta. Que eu já vi por aí. Já vi uma de 5 metros. Interessante. E ela cresce rápido, né? É muito, 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 muito legal. Muito bacana. Não tem efeito colateral. Não é tóxica. Não interfere em medicamentos. Se você quiser tomar medicamento. Está fazendo quimioterapia. Radioterapia. Se está tomando medicamento para Alzheimer. Medicamento para dormir. Tarja preta. O que esteróide que seja. Você pode utilizar a folha da bananeira. Que não vai trazer nenhum problema para você. Certo? Interessante. Bom. Eu vou precisar de um punhado da folha. É mais ou menos isso. Tá? É mais ou menos isso que eu preciso. Correto? Um punhado. Tá? Esse punhado eu posso usar em 1 litro de água. Se você quiser colocar uma terceira fita. Uma terceira fita. Fica um punhado um pouco mais cheio. E esse um punhado. Né? Que normalmente de folha seca. São duas colheres de sopa de folha seca. Eu utilizo para... 300 ml de água. Tá? Não é 1 litro. Eu vou utilizar 300 ml de água. É uma receitinha que eu vou dar para vocês. Que é uma receitinha simples. E vou colocar aí também nos comentários mais receitas. Receitas relacionadas às doenças que eu falei. Então eu vou fazer dessa forma agora. Eu vou fazer diferente. Eu não vou usar 1 litro de água. Eu vou usar esse punhado para 300 ml de água. Né? Mais ou menos umas... Duas ou três xícaras mais ou menos. Vai no máximo quatro xícaras. No máximo quatro xícaras para esse tanto. E eu vou deixar ferver. Eu vou deixar ferver. Eu vou deixar ferver junto com essas 3 ou 4 xícaras. 300, 350 ml de água. E eu vou deixar ferver. Eu vou deixar ferver. Eu vou deixar ferver. Eu vou deixar ferver. Até... Naquela vasilha que você estiver fazendo esse tratado, esse preparado. Ficar uma xícara mais ou menos. Você vê, vai ficar mais ou menos uns dois dedinhos, mais ou menos, no fundo. Quando ficar duas xícaras, é o ponto de que todo o concentrado fitoquímico, fitoterápico que tem na folha, vai estar junto com a água. Você desliga, deixa mornar e toma essa xícara. Você pode tomar três xícaras ao dia, dessa forma que eu acabei de explicar. Três xícaras ao dia. Pega um punhado, coloca em três ou quatro xícaras de água. Deixa eu ferver, 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 até secar, secar, secar. Secou, chegou a dois dedinhos no fundo da vasilha ou, no máximo, uma xícara de... Uma xícara, né, como medida. Perfeito, deixa esfriar ou amornar, você toma essa xícara. Isso três vezes ao dia. Você pode usar por uma longa data, porque ela não é tóxica, não tem efeitos colaterais e vai promover saúde para o seu organismo. Certo? Então, esse é o tratado da folha da bananeira. Nome científico, moussa. E vou colocar aí nos comentários várias receitinhas. Eu tenho, acho que até receita de xarofa, se eu não me engano. Vou colocar para vocês e não deixem de olhar, porque aí explica corretamente como é que faz. Certo? Essa é a folha da bananeira. Maravilhosa. Que eu colhi aqui no meu quintal. E agradeço a vocês que me acompanham. E um grande beijo para a Adriana Lima. Uma, Adriana, gratidão pela dica da folha da bananeira. E até o próximo vídeo. Até lá!